Boi, 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 boi da cara preta Pega o Samuquinha que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega o Samuquinha que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega o Samuquinha que... Ah! Não! O pai pegou o Samuquinha! E agora, do vizinho? Vamos atrás deles! Ei, boi! Devolve o nosso Samuquinha! Chocou! Olha! Um cotonete! Peraí, Samuquinha, que eu já vou te salvar! Toma, seu boi malvado! Vamos, Samuquinha! Agora você já está livre daquele boi! Boi, 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 boi da cara preta Ai, credo! Meu peido está fedorento demais! Vou já sair daqui! Vamos, menino! Já estamos chegando na cabana! Vamos! Estou com fome! Estou doido para chegar! Chegamos! Vamos, entrem! Que fedor é esse? Quedo! Foi você, Davizinho? Eu não! Foi bem um Samuquinha! Ei, não! Então, se não foi vocês, só pode ter sido aquele boi que soltou esse peido fedido! Olá, crianças! Cheguei! Já estou por aqui! E olha, já está na hora de vocês dormirem, viu? Vão dormir, vão! Boi! Você está só disfarçando! Confessa que foi você que soltou esse peido fedorento! É, boi! Foi você! Boi! Foi você! Eu? Sai fora! Vai ver que foi um bicho por aí! Confessa, boizinho! Ups! Ups! Ai, desculpa! Eu confesso, vai! Foi eu sim! É que hoje o almoço foi salada de repolho, sabe? Eu sabia que tinha sido você, boi! Que fedor! Eca! Geninha, vamos logo sair daqui! Quero sair daqui! Tá podre! Papai! Tudo bem, crianças! Vão! Dessa vez não precisam dormir aqui! Eu entendo! Eu não vou obrigar vocês a dormir aqui essa noite! Vão pra casa de vocês! Vão! Oi, meninos! Que bom que vocês vieram! Que tal seria se a gente fosse nas pirâmides do Egito? Pois dizem que lá tem um grande tesouro! Isso, Janinha! Isso! Então fechou! Vamos pra lá procurar o tesouro! Ai, tá vizinho! Ai, que vento forte é esse? Cuidado, salquinho! Tchau! 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 Ufa! Ainda bem que nós saímos daquela grande ventania! Olha, meninos! Vocês estão conseguindo ver as pirâmides ali em cima daquelas montanhas! Chegamos! Vamos ver se a gente encontra o tesouro! Tavizinho e Samuquinha, o que será que tem aqui dentro? Vamos abrir? Vamos! Eu sou a múmia! Ah, vamos fugir! Carre, meninos! Muito bem, Samuquinha! Que bom que você pisou na faixa dessa múmia! E agora nós vamos descobrir quem está por trás de tudo isso! É o boi! Hã? É você, boi! Quem está por trás destas faixas se fingindo de múmia? Sim, sou eu! Sim, sou eu! Mas agora me desamarre, por favor! Eu preciso pegar vocês, crianças! Nem pensar pegar vocês! Fica aí, boi! E não vem mais atrás da gente, não! Vamos meninos, deixa esse boi aí amarrado mesmo! E só assim ele vai parar de perseguir a gente! Múhu, não me deixe aqui, voltem! Múhu, não me deixe aqui, voltem! Pega esse menino... Janinha, vamos entrar na Casa do Terror! Vai ser tops! Boi, boi, boi... Boi do Piauí... Trem Fantasma! Hahahaha! Que não gosta de dormir... Boi, boi, boi... Boi do Piauí... Pega esse menino... Que não gosta de dormir... Vamos, Samuquinha! Eba! Eba! Boi, boi, boi... Boi da cara preta... Pega esse menino... Que tem medo de careta... Boi, boi, boi... Boi da cara preta... Pega esse menino... Boi, boi da cara preta... Boi da cara preta... Pega esse menino... Feche os olhos, meninos! Olha isso aí! Não quero mais! Eu quero sair desse carrinho! Eu tô com muito medo! Não tenha medo, Janinha! Aqui é tudo faz de conta! Aqui não é faz de conta, não! Eu sou de verdade e vim pegar vocês! E agora? O boi tá no brinquedo! O que será que vai acontecer? Ah! Foge, meninos! Ai, boi! Ai, que medo desse boi! Socorro! Boi, boi, boi da cara preta, pegue esse menino! Essa não! Já dormiram? Não tem problema! Da próxima vez eu pego eles! E então, galerinha! Se vocês gostaram, dê um like! Se inscreva no canal! E ative as notificações para receber outros vídeos! Vocês estão gostando dos episódios? Então vamos trazer mais diversões para vocês! Boi, 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 boi da cara preta, pegue esse menino que tem medo de careta! Ah, meninos! Vocês também foram convidados para a festa de ano novo? Eu fui, Juninho! É, tô bem! Que legal! Vai ter muita coisa legal! Vai ter amigo invisível, queima de fogos! Tomara que aquele boi não venha querer atrapalhar a gente! Se fosse só ele, fiquei sabendo que até a Cuca foi convidada! Ah, Cuca! Ah, não acredito! Não acredito! O que que vocês não acreditam? Não, não, nada não! Tudo bem! Senta aí, Cuca! Obrigada! Então, a festa vai começar! Ei! Esperem por mim! Eu também fui convidado! Então tá bom! Vamos começar a troca de presentes! Leva! O meu amigo secreto é um menino muito, muito legal! Que eu gosto muito! É você, Davizinho! Olha, um boneco do Super Leva! Meu amigo secreto é um bebê mais fofo desse canal! Que é... O Samuquinha! Olha! Mas se abrindo... O meu... Amigo... É boi! Olha! Pra mim! Obrigado! Mais uma gravata? O que que eu vou fazer com isso? E agora... A minha amiga é... A Cuca! Pra você, minha amiga! Oba! Uma bolsa! Mas de jacaré? Ops! Foi mal! Eu tinha até esquecido que você também é um jacaré! Pois é! E se fosse um parente meu? E pra finalizar... A minha amiga... É a Dianinha! Um perfume, Cuca! Muito obrigada! Vou até experimentar! Eca! Que impedido! Fiquei com o cheiro dessa cuca! E aí, minha menina! Você gostou? Puro crocodilo! Vamos todos fazer um brinde agora! Três! Dois! Um! Feliz Ano Novo! Da vizinho! Samuquinha! Que barulho foi esse? Eu não sei! Nem eu! Eu acho que tá vindo dali! É melhor a gente se esconder! Janinha! O barulho tá vindo da caverna! O que será que tem dentro da caverna? Que medo! Isso que nós vamos ver... Agora! Então vamos lá! Tentar ver o que é! Que coros! Que medo! Uh! Uh! Eu sou o Rui da Dona Preta! E vou pegar as crianças que não estão dormindo! Uh! Foge, meninas! Vamos fugir, Samuquinha! Socorro! É boi! Davizinho e Samuquinha, vamos nos esconder aqui na cabana! Assim ele não pode nos ver! Isso! Rápido! Vamos entrar! Eita! Boi! Boia! Cadê vocês, meninos? Onde se meteram? Tá na hora de dormir! Cadê vocês? Ufa, meninos! Que bom que ele não nos encontrou! É melhor a gente ir pra cama dormir! Isso, Dianinha! Já estou com sono! Com sonho! Olha! Eles estavam aqui! Pelo menos já estão dormindo! E então, galerinho? Vocês gostaram desse episódio? Então, dê likes, se inscrevam no canal e ative as notificações para receber outros vídeos! Esse menino que tem medo de careta! Boi, boi, boi... Ah, nem acredito! Lá vem aquele boi! Lá vem aquele boi! E agora? O que é que eu vou fazer? Que medo daquele boi! Eu não sei o que eu vou fazer! Eu não tenho aonde me esconder! Ah! Já sei! Tive uma ideia! Vou me deitar bem aqui! Assim, quando o boi chegar pertinho, vou dar um grande susto nele! Nossa! Lá vem ele! Vou fingir que estou dormindo! Essa garotinha parece estar dormindo! Vou verificar! Ai, que susto! Muuu! Eu vou embora daqui! Meninos! Venham! O boi já foi embora! Não se preocupem! Vamos brincar! Muuu! 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 Vamos fugir daqui! Davizinho e Samuquinha, agora que nós estamos preparados, vamos capturar aquele vampiro! Davizinho e Samuquinha, agora que nós estamos preparados, vamos capturar aquele vampiro! Davizinho e Samuquinha, agora que nós estamos preparados, vamos capturar aquele vampiro! Te peguei! Pobis, eu corro! Eca! Você tava comendo alho? Que fedor! Sim! Alho muito gostoso! Esse bafo é muito fedido! Ótimo! Porque assim nós vamos descobrir quem está por trás de tudo isso! É o boi! Sim, crianças! Sou eu, o boi! E como você se transformou em morcego, hein? Ah, sim! Muito fácil! Aquela hora que vocês me jogaram as coisas eu soltei uma fumaça e larguei o meu morcego Nessa hora eu me escondi naquela parede e vocês nem perceberam Mas por que, boi, você fez tudo isso? Crianças, entendam uma coisa Eu já falei várias vezes Que hora de dormir É hora de dormir! Aaaaaah! Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino Que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança Que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança Que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Oi, 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 oi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Ei, meninos, vamos brincar logo Antes que o boi venha Pois tá na hora da gente dormir Vamos brincar com o Fichetói Boa, Fichetói Vocês estão ouvindo este barulho? Deve ser o boi Eu sou o boi e eu vim pra pegar vocês Nossa, é o boi Ele quer que a gente vai dormir É, boi Foge, galera, foge Ai, meu Fichetói Deixa pra lá, vamos fugir Nossa, isso é bem legal Deixa eu clicar Mais uma vez E mais uma Muito legal Ah, já acabou Tava tão legal Agora eu vou pegar essas crianças Calma, seu boi Calma, seu boi É só você virar o contrário brinquedo E fazer tudo de novo Mas, 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 boi Me devolve esse aí Esse é o meu Nada disso Nada disso, vamos trocar Eu te dou o seu E você me dá esse outro aí Samuquinha Me empresta esse seu aí, por favor Nananina não É meu Uau Esse é muito maneiro Nossa O boi ficou com o Fichetói do Samuquinha E agora, o que vai acontecer? Nossa, Davizinho Que coisa feia Você tomou o Fichet do Samuquinha Pra dar pro boi Poxa Não faz isso, não Ei, boi Devolve já esse brinquedo pro Samuquinha Tudo bem Mas agora deixa o Fichetói aí E vão dormir Sim, boi Samuquinha Me desculpa Mas, que bom que a gente recuperou os Fichetói Olha, já estão dormindo Legal Agora eu vou poder brincar com todos esses três Fichetóis Mu E aí, meninos Preparados para a nova trollagem? Que tal se a gente assustar o boi hoje? Mas assustar como assim? Ele não tem medo da gente Como assim? A minha ideia é o seguinte Entendi Ideia genial Da hora E eu? Você também vai se vestir de fantasma Então vamos começar É lá Então Davizinho e Samuquinha Vocês vão pra lá Enquanto isso Eu vou pra cá Boi Boi Boizinho Quem tá me chamando? Ah, é você? Não tem medo de mim? Sabe quem eu sou? O boi da cara preta Eu vou te pegar Mu Espera Espera aí Olha atrás de você Atrás de mim? O que? Eu não vou cair nessa não Eu vou pegar você Mu Tem fantasma atrás de você Olha aí Olha pra trás Eu não vou cair nessa O que? São fantasmas E eu tenho muito medo Mu Alguém me ajude São fantasmas Socorro Mu Então galerinha Tudolamos o bom Ela Agora dê Bastante like Até a próxima Tchau Tchau Fui Fui Tchau 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 Então meninos Tava tudo muito escuro Quando apareceu Um bicho gigante Fazendo um barulho horrível Nossa Nossa Que medo O que ele fez com as criancinhas Mãe Que medo Então Ele falou pras crianças Que era pra elas dormirem Que barulho estranho Que barulho estranho foi esse E tá vindo ali de trás Me parece ser muito grande Samuquinha Apague a fogueira Pra ele não encontrar a gente Tá bom Cozinha Acho melhor todo mundo fazer silêncio Assim ninguém vai nos escutar Eu não tô aguentando Eu tô com medo Cozinha Hã? Tem alguém aí? Eu vou pegar vocês Uuuuh Eu vou Foge Boi da cara preta Pega esse menino Que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de mim Peguei você! Agora você não me escapa! Ah é, seu boi movado! Agora você vai ver só! Toma! O meu pezinho! Muito bem Juninho, o boi foi embora! Muito bem galerinha, então assistam o próximo episódio Porque eu vou voltar aqui e vou pegar essas crianças Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Ai meninos, vamos brincar logo antes que o boi venha Pois tá na hora da gente dormir Vamos brincar com o Fichetói Bora ficar! Fichetói Muuuuuh É bom! Vocês estão ouvindo esse barulho? Deve ser embora esse males Uhuuuuh Eu sou o boi e eu vim pra pegarem vocês Nossa! É o Boi! Ele quer que a gente vai dormir! É, Boi! Foge, galera! Foge! Ai! Meu fit é tos! Deixa pra lá! Vamos fugir! Nossa! Isso é bem legal! Deixa eu clicar! Mais uma vez! E mais uma! Muito legal! Ah! Já acabou! Tava tão legal! Agora eu vou pegar essas crianças! Calma, seu Boi! É só você virar o contrário, o brinquedo! E fazer tudo de novo! Mas! 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 Boi! Me devolve esse aí! Esse é o meu! Nada disso! Vamos trocar! Eu te dou o seu e você me dá esse outro aí! Samuquinha! Me empresta esse seu aí, por favor! Na-na-ni-na não! É meu! Uau! Esse é muito maneiro! Ei, Boi! Devolve já esse brinquedo pro Samuquinha! Tudo bem! Tudo bem! Mas agora deixa o Fijetóis aí e vão dormir! Sim, Boi! Samuquinha! Me desculpa! Mas que bom que a gente recuperou os Fijetóis! Olha! Já estão dormindo! Legal! Agora eu vou poder brincar com todos esses três Fijetóis! Boi! Boi, Boi! A mamãe foi na roça! A mamãe foi trabalhada! Na-na-na-na-na-na-na-naz Enfim! Vai mais rápido que ele tá alcançando a gente! Eu não consigo correr rápido! Espera aí, cadê? Oh, cacabeta! Salve-se quem puder! De careta, boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de... Oh, essa não, mas o boi! Vai sim! Pega o telhado e deixa este menino dormir sossegar. Foge, cadera! Pega o papão, sai de cima do telhado e deixa... Ei, vocês aí, seus bandos de bois bobões! Saiam todos daqui! Olha, deu certo! Tchau, pai! É, tchau pra vocês, seus bobões! Tchau, galera! Se inscreve no canal! Você ouviu esse barulho, Davizinho? Está vindo dali! Nossa, eu ouvi! Eu tô com medo! Uh, não adianta fugir! Eu vou pegar vocês! Vamos fugir! Pega esse menino que tem medo de careta! Eu tô com muito medo! É que é bem! Não se preocupe, meninos! O boi já foi embora! Isso mesmo! Vai embora daqui! Para com isso! Ele vai nos ouvir! Boi, 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 boi do Piauí! Hã? Vocês estão aí? Eu vou pegar vocês! Ah! Esse é novo! Boi, 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 boi do Piauí! Tá vizinho, Samuquinha? Vamos voltar para a piscina de balinha e dormir! Assim o boi não vai pegar a gente! Sim! Você tem razão! Boi, não, não, me! Aham, já estão dormindo! E se não dormir, eu volto aqui! Uuuuuh! Pega esse menino que tem medo de careta! Boi, boi, boi! Boi da cara preta! Pega esse menino que tem medo de careta! Davizinho, vamos seguir essa trilha pra gente chegar lá no topo daquela montanha! Vamos sim! Você ouviu esse barulho? Sim! Foi minha bajeguinha! Davizinho, a sua barriga está roncando de novo! Não, Nasha! Dessa vez não fui eu! Então foi você, Samuquinha! Não! Que medo! Tá vindo ali daquela moita! É o boi! É o boi, Samuquinha! É o boi! Aham, vocês de novo? Quantas vezes eu vou ter que dizer pra vocês ficarem dormindo, hein? Eu vou pegar vocês! Fujam, meninos! Fujam, Samuquinha! Fuj! A mão sai de cima do telhado! Não adianta fugir! E tudo que sossegar! Uuuuh! Que a coca vem pegar! Ah! Me solta! Que a mãe foi trabalhar! Solta ela! Agora! Ui, 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 ui! Papai foi na roça e a mão foi trabalhar! Ui, 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 ui! Vamos, Davizinho e Samuquinha! Vamos pra aquela caverna que está ali em cima daquela montanha! Chegamos, meninos! Agora a gente vai ter que dormir! Deixa o papão Sai de cima do telhado E deixa este menino... Aham! Nem vou me aproximar! Vou deixar eles dormindo! Senão eles podem acordar! Vou deixar eles dormirem em paz! Janinha! Chuta a bola! Lá vai, Davizinho! Ai, não! A bola caiu naquela casa! Ixi! Na casa da Cuca! Eu não sei Cuca! Mamãs, 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 meninos! Nós vamos ter que entrar na casa! Cucumido! Eu é que não vou, vai você sozinha Negativo, Davizinho Vamos nós três e nós vamos tirar a bola daquela casa Ixi, eles vão entrar na casa O que será que vai acontecer? Isso nós vamos ver... Agora! Olha, tá bem ali a bola! Tcharam! Tão achando que vão ficar nessa bola, né? Nem pensar! Vão já dormir! É hora de estar dormindo! Ótimo, dona Cuca! Nós já estávamos de saída mesmo! Nananina, não! Mas por que vocês querem ir embora? Se tem cama bem aqui, olha! Eu preparei pra vocês! Vão dormir! Ah, mas a sua cama tá fedida! É, Cuca! A sua cama não cheira bem! Por isso, é melhor a gente ir embora! Eita! E nojo! Como é que é? Tá fedendo? Peraí! É, realmente! Ah, mas peraí! Eu vou já resolver isso! Perfume! Pronto! É, meninos! Até que ficou cheirosa a cama! Tá mais cheiroso do que a nossa cama! Vamos dormir aqui! Não tinha medo do bicho papão! Que olho! Não tinha medo do bicho papão! Nananinim, que eu não vou pegar! Ei, Cuquinho! Hã? O que foi? Ei, Cuquinho! Tô gostando de dormir aqui! Eu posso ouvir mais vezes? Pode sim, menininho! Mas na hora de dormir... Silêncio! Nananinim, que eu não vou pegar! Larirarara, lariralarara! Nananinim, que a coca vem pegar! O jogo é... Batatinha frita 1, 2, 3 As regras do jogo são... Os jogadores terão que ficar atrás da linha Enquanto o boi... Conta... Batatinha frita 1, 2, 3 O jogador que se mexer... Será eliminado! E o jogador que ultrapassar a linha vermelha... Vence o jogo! Então... O jogo começa... Agora! Olha! O jogo já vai começar! Vamos lá, criançada! Então... Eu vou falar... Batatinha frita 1, 2, 3 E quem se mexer... Será eliminado! Como assim, boi? Eu vou ser eliminado? Como assim? Vamos, Davizinho! O jogo já vai começar! E nós não podemos nos mexer! Já começa! Então vamos lá! Batatinha frita... 1, 2, 3 Muito bem! Vocês são espertos, hein? Então mais uma vez... Batatinha frita... 1, 2, 3 Ai! Me mexer! Silêncio, Davizinho! Ele pode te ouvir! Se mexeu! Eu vi! Então, jogador Davizinho... Você será eliminado! Como assim, boi? O que você vai fazer? Ah! O que foi isso? Foi eu que soltei um pum! Então, Davizinho... Você foi eliminado... Fique sentadinho aqui... E tome... Um pirulito pra você! Fique sentadinho, tá bom? Oba! Então vamos lá, criançada! O jogo continua! Batatinha frita... 1, 2, 3 Boi! Pirulito! Me dá, me dá! Esse menino já quer logo pirulito! Não sabe nem brincar! Toma, seu pirulito! Vá pra lavar? Fique ali! Então tá bom! O jogo continua! Batatinha frita... 1, 2, 3 Iupi! Ganhei! Passei da linha! E aí, boi? O que eu vou ganhar? Ué! Mas não tem prêmio nenhum! Era só uma brincadeirinha! Você não vai ganhar nada! Ué! Então me dá pelo menos um pirulito, né? Tá bom, garotinha! Tome seu pirulito! A brincadeira foi muito legal! E vocês gostaram também? Se vocês gostaram, então dê um like, se inscrevam no canal e atinem as notificações para receber muitos vídeos! Tchau! Tchau! Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e atinem as notificações para receber muitos vídeos! Tchau! 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 Tchau!